Um drible que representa um importante passo para a cidadania em uma ação que atende 600 crianças do bairro Santa Itelvina, zona norte da capital amazonense. Para comemorar um ano do projeto Santa Bola, a 26ª Companhia Interativa Comunitária do Programa Ronda no Bairro realizou no último sábado a Copinha Santa Bola. A competição ocorreu no Centro Comunitário de Atividades Esportivas do bairro. De acordo com o major Emerson Figueiredo, o projeto une esporte e cidadania com o intuito de evitar que muitas crianças fiquem com o tempo ocioso e se envolvam com a criminalidade. Esse projeto veio em atenção ao que o governo do estado requer sobre a questão de prevenção e de proximidade da polícia com a comunidade. Esse projeto a gente está comemorando esse ano um ano de fundação. Começou aqui no Santa Itelvina, depois expandimos para o Viver Melhor. E nesse projeto as crianças frequentam as aulas do projeto no horário oposto ao horário da escola. Ou seja, naquele período que ela está ociosa em casa, que está sem fazer nada, que terminou as tarefas de casa, ela vai para o projeto, faz atividade física, orientada por policiais militares, formada em educação física, que além da questão da atividade física, ensinam também um pouquinho de cidadania. O projeto leva muito mais que esporte. Leva ensinamentos que o pequeno Eduardo, filho de 9 anos, tem na ponta da língua. Eles ensinam várias educações, tipo como respeitar os pais e irmãs e professores. A participação das crianças atrai também os pais ao projeto. Na primeira edição da Copinha Santa Bola, famílias inteiras torciam nas arquibancadas. A comerciante Elisabeth Barbosa, de 40 anos, aprova a ação da Polícia Militar. Mãe de um dos alunos que participam das atividades, ela afirma que o projeto é fundamental na formação das crianças. Ajudar esses que são jovens agora, são adolescentes, estão na juventude, a tirar dessa ansiedade, porque realmente nós moramos, não tem muita atividade, não tem muita atividade de que venha resgatar eles. Há um incentivo de um crescimento melhor, de uma possibilidade melhor de vida, e eu considero que esse projeto vem ajudar muito.